O canal Paródia Góspel apresenta Meada da Semana Agora quando é que o povo gosta? É quando eu falo ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo E nós vamos fazer um churrasquinho E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha Bicho, o povo é um delívio, porque é isso que o povo quer Piada da Semana